Nem era segunda-feira Sabidamente um mal dia Um certo relaxamento vincava teu peinhoar E num gesto sonolento Resmungaste qualquer coisa Parecida com, sei lá E tudo ali destoava Do nosso acordar antigo Do frio café da manhã Ao jornal desarrumado E a toalha desbotada Já sem nosso monograma Disposta com desmazelo molhada Por sobre a cama Teu modo de espreguiçar Por demais era eloquente E como se diz com mente Pairava algo no ar Já se vê que essa história Não vai ter um repente É que o amor fatalmente Entrava em lenta agonia É que o amor simplesmente Nem sequer disse Bom dia E tudo ali destoava Do nosso acordar antigo Do frio café da manhã Do frio café da manhã Ao jornal desarrumado E a toalha desbotada Já sem nosso monograma Disposta com desmazelo molhada Disposta com desmazelo molhada Por sobre a cama Por sobre a cama Teu modo de espreguiçar Por demais era eloquente E como se diz com mente Pairava algo no ar Já se vê que essa história Não vai ter um repente É que o amor fatalmente Entrava em lenta agonia É que o amor simplesmente Nem sequer disse Bom dia Vem o首 Esaltet Amém Perfeito Pai E aí